Bom dia bonitinha, bom dia bonitão, tá aí ó, vamos começar a semana com mais um Manhã do Rony, que foi preparado com muito carinho pra você, olha só o que teremos hoje, você quer saber o que esperar no amor, na vida financeira ou ainda na saúde? O tarólogo Henrique Zambelli vem trazer as previsões do tarô pra semana, pra todos esses campos. E além disso, vai falar sobre o que a celebridade aniversariante escolhida da semana pode esperar no seu novo ciclo. Quem será o famoso ou a famosa de hoje? Bom, daqui a pouco você descobre, daqui a pouco. Bonitinha? Bonitão? Tem tanta coisa pra conversar com você hoje ainda. Me espera, eu volto já já. Estamos de volta com um programa repleto de coisas boas. Tem as previsões de tarô pra semana, tem um brunch caprichado e um super papo com o ator Anderson Miller. Agora nós vamos saber das notícias da manhã com a bonitinha da nossa repórter, Paula Preto. Bom dia, Paula. Boa semana pra nós. Boa semana pra todos nós. Tá tudo bem? Como vai você? Tudo ótimo. E você? Ótimo. Tirando o que tá ruim, tá bom? É, tirando o que tá ruim, porque é tudo bom. É isso. Que novidades há aí? Rony, seguinte, vamos começar falando sobre um assunto que interessa muito uma certa parte da população, que é o seguinte, o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, está lançando hoje um cartão digital chamado Meu INSS+. Então, com esse cartão, os beneficiários terão a comprovação de que são aposentados ou pensionistas e, além disso, essa carteira virtual dará acesso a um clube de vantagens, com descontos em cinemas, shows, academias, lojas, cupons de abatimento em viagens e telemedicina, entre outras modalidades também. O Meu INSS+, também trará economia, porque atualmente mais de 400 mil pessoas acessam o aplicativo ou o site do Instituto para emitir a declaração de benefício, que é um documento em formato PDF que comprova o recebimento de pagamentos previdenciários mensais. Não será mais necessário ficar acessando e imprimindo esse documento, porque com o novo cartão será possível agora comprovar o vínculo com o INSS de maneira simples e rápida, por meio de apenas alguns cliques. Agora, a gente faz tudo na palma da mão, né, Rony? Você gostou? Você gosta dessa coisa da tecnologia? Sim, gosto. Acho legal, sem dúvida nenhuma. Embora seja um dinossauro, eu... Agora, minha preocupação, Paola, é a seguinte. Muitos desses pensionistas já têm uma certa idade e alguma dificuldade em manipular essa tecnologia. Sim, sim, sim. Mas pelo que eu entendi, vai ser muito simples. O aplicativo por si só já vai ser a comprovação, porque vai ter o seu cadastro, então com isso você já consegue acessar, ter ali essa comprovação na palma da mão. Não tem muita dificuldade. Vamos ver, vamos aguardar para ver. Não, simplificou. Deve ser para facilitar. Eu acredito. Esperamos que seja assim, né? Agora, como a gente gosta de falar de comida, é um assunto que nos interessa, é importante também, Rony, a gente saber sobre as mudanças nos alimentos que compramos no mercado, por exemplo, correto? E os rótulos das embalagens vão mudar. Como assim? Você vai entender que acho que você já viu isso. Nos invólucros agora, haverá um selo de aviso no formato de uma lupa sobre o teor de açúcar adicionado, sódio e gordura saturada nos alimentos e bebidas embalados. Então, uma outra alteração também sobre a tabela de informação nutricional dos alimentos é que será preciso manter o padrão. Então, a tabela terá que ser preta, com o fundo branco, e o tamanho das letras não pode ser tão pequeno, como acontece em alguns alimentos, para que o leitor consiga ler as informações sem muita dificuldade. Outro ponto a ser padronizado é que o rótulo contém informações nutricionais para 100 gramas de alimento, evitando dessa maneira que o consumidor precise ficar ali calculando, fazendo cálculos por porção. Por falar em porção, inclusive, agora também vai precisar constar o número de porções na embalagem, que era opcional e passa a ser obrigatório. Então, será necessário também ter a especificação de açúcares totais e adicionados e rotulagem frontal, que eu citei no começo, para alimentos com alto teor de três nutrientes, açúcar, a gordura e o sódio. Então, por determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, o limite para adequação começa em outubro deste ano. Já para os alimentos fabricados por agricultor familiar ou empreendedor familiar rural, a data foi estendida até 2024 e para bebidas não alcoólicas, 2025. Então, acho que são mudanças válidas para a gente ter mais acesso às informações do que a gente consome, né? Na verdade, eu não vou dizer que a gente está copiando ninguém, mas isso já existe. Já existe isso na Europa, já existe isso nos Estados Unidos. A Europa foi o que começou com essa história, né? Agora, vai ter que ser na frente, né? Porque normalmente é atrás, letra miúda, ninguém lê. Não, essas principais são na frente, mas agora a tabela precisa ficar um pouco mais clara, porque realmente é uma coisa que acontece. A dificuldade é você pegar aquele alimento e não conseguir ler o que está escrito. Então, desespero. Melhor não ter, né? E agora a gente vai falar um pouquinho também sobre o clima, né? Começo da semana, vamos entender como é que vai ficar. Previsão de clima no estado de São Paulo, nessa semana. Hoje o tempo será um pouco mais aberto e ensolarado. E as manhãs continuarão frias, porém menos geladas do que na semana passada, que foi bem gelado, né? Então, no período da tarde, as temperaturas serão um pouco mais agradáveis e amenas, com calor intenso no interior paulista e temperaturas altas na capital e no leste do estado. Os índices estão mostrando que será mais uma semana com o ar bastante seco, portanto, sem chuvas. Mas os termômetros irão marcar temperaturas entre 27 e 28 graus até sexta-feira. Então, é bom reforçar a necessidade de se manter hidratado e utilizar, se possível, umidificadores de ar para amenizar a secura. Vamos aproveitar essa semana mais quente, né, Rony? Eu acho que é muito importante essa história da hidratação, fundamentalmente porque o ar está muito seco e isso é ruim para vias aéreas, você sabe, é um terror. Começa os ítios, né? Rinite, sinusite, todo mundo atacado. Quem tem filho com asma sabe como é que é isso, não é? Nossa, é difícil, é difícil. Isso aí, meu amor. Se hidratar e se possível, umidificar o ar. E projeção. Ó, nós vamos falar agora de uma prática de atividade física que tem sido bastante recomendada, o Pilates. Além de ser bem conceituado e com vários benefícios comprovados, ele envolve a realização de movimentos para promover o fortalecimento e a reabilitação do corpo. É, portanto, muito importante para tratar e prevenir lesões de diferente natureza. A nossa repórter que aqui está, Paula Preto, essa bonitinha que está aqui, foi conferir isso de perto e bateu um super papo com uma especialista no assunto. Vamos conferir agora? Só rodar! Quem não quer sentir bem-estar, ter saúde e um corpo bonito? Todo mundo, né? Mas é claro que para isso a gente precisa praticar uma atividade física. Você sabia que uma das melhores opções para ter tudo isso e quase sem contra-indicações é o Pilates? A técnica desenvolvida por Joseph Pilates busca auxiliar no desenvolvimento equilibrado do corpo, através de força, flexibilidade e consciência corporal. Explica para a gente um pouquinho quais são os benefícios de fazer Pilates. No Pilates a gente consegue ganhar força, tonificação muscular, que é aquele desenho na sua musculatura. A gente não consegue ganhar, por exemplo, hipertrofia, que é a academia, que é aquele ganho de massa muscular. Mas a gente consegue definir o seu músculo, definir isso. E aí quando a gente pensa em saúde, a gente previne vários outros tipos de doença. Por exemplo, mulheres que a gente sabe que tem a tendência de ter incontinência urinária, a gente já previne também problemas de coluna, joelho, algumas patologias. A gente vem também para tratamento. Por não ter impacto, é uma atividade que qualquer pessoa pode fazer? Ou que não tem tantas restrições assim? Qualquer pessoa. Eu tenho um aluno que é criança de 7 anos e tenho alunas também de 98 anos que fazem. E o Pilates é legal porque a gente trabalha de forma personalizada, de acordo com o objetivo. Então o que eu trabalho com uma criança de 7 anos é diferente do que eu trabalho com uma idosa, por exemplo. As pessoas que buscam o estúdio, que buscam fazer essa atividade, elas estão atrás de quê? Olha, eu costumo dizer que ultimamente o Pilates vem sendo desmistificado bastante. Porque antigamente a gente via um público seleto procurando o Pilates, que era aquele público que queria mais alongamento. muitos médicos acabam indicando o Pilates. Então, ah, você tem uma dona na região da lombar, vai fazer Pilates. Mas é muito mais além disso, a gente fortalece bastante. Eu queria que você falasse um pouquinho agora sobre alguns mitos e verdades do Pilates. Porque a gente já ouviu muita coisa, né? Por exemplo, ah, se você fizer Pilates, você cresce, ganha alguns centímetros de estatura. É verdade isso ou não? Eu sempre brinco com os meus alunos. Que eu falo assim, ah, olha, eu meço 1,57, mas quando eu estou alongada, eu vou para 1,60. Então, na verdade, a sua altura real é essa, né? É, o que acontece? Não é que o Pilates te faça crescer, mas a gente sabe que ao longo do tempo a gente vai perdendo a estatura por questões de postura. A gente vai ficando mais arqueado. As nossas vértebras, eles vão diminuindo também de espessura, né? Porque eles vão desidratando. Isso é natural do envelhecimento, do processo de envelhecimento. E com o Pilates a gente vai deixando essas vértebras saudáveis. E aí a gente tem alguns outros mitos, né? Por exemplo, o maior, ah, que Pilates foi feito para mulher, homem não faz Pilates. E isso é extremamente errôneo pensar assim, porque a gente tem muitos alunos homens que fazem Pilates, embora não seja comum. E que o Pilates é só alongamento, gente, isso é o maior dos mitos reais. Total. Eu desafio a você que acha que o Pilates é só alongamento, vem fazer uma aula aqui com a gente. Será que a gente consegue fazer algumas demonstrações? Com certeza. Você ensinar alguma coisinha? Eu vou amar. Que você ainda sei fazer alguma coisa? Eu vou amar, Paula, te fazer isso lá. Aqui a gente vai trabalhar bastante a região do abdômen, do core, também bastante membro superior e membro inferior, então é um trabalho bem global. Paula, aqui a gente vai trabalhar com a Che, que a gente vai trabalhar o exercício de força e equilíbrio. Essas molas, elas vão te ajudar a impulsionar o seu corpo, mas quanto mais leve, mais difícil vai ficar para você, tá? Como eu te amo, eu vou deixar um pouquinho aí intermediário. A gente vai fazer um alongamento e uma mobilidade aqui, Paula. Primeiro você vai descer o bumbum, a gente está mobilizando, vem articulando toda a coluna e joga o bumbum lá para o teto. E aí você volta devagar lá para a posição inicial. Inspira, vem articulando. Perfeita! E aí volta devagarzinho, levando o bumbum lá para baixo. Eu lembrava que não era fácil, mas não lembrava que exigia tanto assim. Josi, obrigada. Você viu que não é só alongamento? Não. A gente consegue trabalhar muitas outras necessidades aqui. Foi maravilhoso, obrigada. Muito obrigada, eu que agradeço vocês. E Rony, você tem que vir fazer pilates também com a gente, hein? Quero ver trazer o Rony agora, gente. Mas espero que tenha te ajudado aí a se inspirar um pouquinho mais, a mexer o corpo, fazer alguma atividade física. A gente viu que não é fácil, mas é gostoso, não tem impacto, vale muito a pena. Se fosse você, eu procuraria pelo menos uma aula experimental, que olha, eu adorei relembrar. Foi muito gostoso. Obrigada, Josi, obrigada a você. Te vejo na próxima. Você é insuportável. Eu vou dizer uma coisa, Paula. Não, se eu faço aquilo que você fez, liga para a ambulância, para o SAMU, para me buscar, que eu vou estar espatifado. E ainda a diretora falou que eu devia ter feito esses últimos aí, a Lidia falou, aqueles... Ah, Deus do céu, não é moleza não, Paula. Eu vou dar um beijo para a Josi maravilhosa, que recebeu a gente também, mas é uma delícia. Olha, o importante, eu acho que é lembrar que para garantir os benefícios do pilates, é importante que ele seja realizado sob orientação de um profissional, que seja especializado nisso, porque dessa forma, é preciso você garantir que os exercícios mais indicados para a sua idade, no caso, o tio Rony aqui, e o objetivo sejam realizados corretamente. Porque se eu faço isso de forma aleatória, eu vou repetir, pode chamar a ambulância, que eu estou quebrado. Vale a pena. Parabéns. Obrigada. Sabia não? Olha lá, insuportável, olha lá. Ah, não aguento. Você quer saber o que esperar no amor, na vida financeira ou ainda na saúde? Muito bem. O tarólogo Henrique Zambelli veio fazer as previsões com base no tarô para cada um desses campos para essa semana. E claro, também vamos saber já já quem será a celebridade aniversariante escolhida. Eu vou dar só uma pistinha. Essa grande artista nasceu em Juazeiro, Juazeiro da Bahia. Então, não posso falar mais nada, por enquanto. Ah, não se esqueça, você pode, aí de casa, enviar sua dúvida para o nosso WhatsApp. Lembrando que o número é 11991311594. Escreva também seu nome e a data do seu nascimento, senão não adianta nada, o Henrique não vai poder fazer nada. Obrigado, Henrique. Como é que você está, querido? Tudo bem? Obrigado por mais uma vez estar aqui com vocês. Estamos juntos. Hoje é diferente, né, Rony? Hoje é diferente. Vamos ser mais prático para todo mundo ter resposta. Exatamente. Vamos começar, então, a semana para... Começamos para o amor. Para o amor, Rony, nós vamos ter um momento excelente. Oba! Para fazer as pazes com aquela pessoa que você está meio brigada, tá? Além de um momento de maior envolvimento e cumplicidade com quem já está com você. Porque essa semana é regida pela carta da estrela, mais a carta do dois de ouros. Então, é uma semana em que a fé, o nosso otimismo, o nosso pensamento, não só pensamento, mas atitude positiva vai trazer aquilo que a gente deseja. Então, é aquela semana que eu posso dizer que se você é adepto de rituais para o amor, essas coisas, ou você quer acender sua velhinha para Santo Antônio, não precisa esperar até o mês que vem. Já pode acender, porque tem uma questão de fé envolvida na história. Então, o positivo, você pensar, você pedir ao universo, essa semana você vai ter muita coisa positiva no amor, inclusive soluções para aquelas questões amorosas que você está buscando, sabe? Então, é uma semana para o amor muito positiva. Não precisa botar o Santo Antônio de cabeça para baixo. Você conhece essa história, né? Conheço. Bota o Santo Antônio de cabeça para baixo. Qualquer uma. Bom, essa semana, para as finanças, o campo financeiro, como vai ser? Para as finanças vai ser uma semana excelente, ao contrário da semana passada, para novos investimentos. Na semana você pode investir nas moedinhas novas que lançam aí, fazer vários investimentos que já é mais favorável para isso. E principalmente para você que trabalha, você que exerce alguma atividade profissional e tem mais de uma atividade, uma semana muito positiva para ganhar dinheiro, você principalmente que trabalha com muita coisa ao mesmo tempo. Está muito positiva também a semana, Rony. Bom, então vamos começar da seguinte maneira. Primeiro foi o amor. Certo. Você já recebeu alguma coisa aí, Paola? Já recebi. Então fala. Vamos falar já do amor. Olha, a Olane Maria Sterz de Venan Suárez, ela é do dia 11 de julho de 59, Henrique. Certo. E ela diz assim, não tenho sorte no amor, será que este ano vou encontrar o tão sonhado amor? Vamos ver. É Maria, né? É Olane Maria Sterz. Olane Maria, eu peguei só o Maria. Vamos ver o que tem para ela. O tarô não travou ainda, vamos ver. Aí, agora sim. Olane, eu tenho para você um as de paus, eu tenho um oito de copas e eu tenho um papa. Dois fatores que fazem com que a sua vida amorosa não dê muito certo. Primeiro, você é muito, você precisa desapegar do passado. Não é porque uma coisa deu errado que ela vai dar errado sempre, tá? Falta isso em você. Não deu certo o relacionamento? Parte para outro. E segundo, você busca muito, talvez um relacionamento sério demais. Quando a gente se envolve com uma pessoa, primeiro a gente tem que conhecer essa pessoa para depois se envolver sério. Então, por isso que a sua vida amorosa não dá certo. É o resumo da história. Conheça, fique primeiro para depois entrar numa coisa mais séria, entendeu? Correto! Isso já aconteceu comigo. É mesmo, Rony? Namorinho assim, de duas, três semanas, já queriam casar. É ruim, hein, Rony? Não, não pode ser assim. Está bom esse conselho, viu? Sim. Bom esse conselho. Sim. Tem mais, Paola? Tem mais? A Roseli Ferreira da Costa falou, gostaria de saber da parte sentimental, porque ela está sem esperança para o amor também. Ela é do dia 3 do 5 de 77. Sem esperança, Roseli? Porque essa semana é a semana da estrela, querida. Aí, ó. É essa semana que você tem que reativar a sua esperança. Vamos lá. Opa, até caiu aqui. Até caiu a caixa. É um par de paus. Olha só, começar coisas novas. Oito de paus também. E Rei de Ouros. Rei de Ouros falou o seguinte, Roseli, amor tem o lado sentimental, o lado afetivo, mas também tem o lado material. Começa a se produzir mais, começa a fazer coisas para chamar a atenção de quem você quer conquistar, tá? Não adianta ficar só também aquela coisa, a pessoa vai ter que me amar do jeito que eu sou, mas por que você não pode ser melhor do que você é, tá? Então, aqui diz assim, oito de paus, chega logo para você esse amor, um novo amor que não tem nada a ver com o passado, se você tomar essa atitude que eu falei. Dá uma produzida, mundo visual, você vai ver se não aparece um amor novo para você. O quê? Continuamos com o amor? Mais uma de amor? Juliana Cassaroli, no dia 24 de julho de 91. E ela pergunta assim, Henrique, quando vou conhecer o meu príncipe encantado para casar? Ela quer casar, o pessoal aqui quer casar, ninguém quer... Você percebeu que querem compromisso. Tá vendo, Rony, o que você fez na cabeça do povo brasileiro? Todo mundo quer um príncipe. É o que eu sempre falo, gente, a culpa não é do Rony, a culpa é da Disney, que cria esse monte de príncipe nos filmes. É verdade. É o que acontece na vida real, não é assim, galera. Ó, quatro de paus, três de paus e sete de ouros. Olha, o seu príncipe encantado está chegando, tá? Eu acho que você até já conhece essa pessoa, só que você ainda não o vê como um príncipe, você vê como uma pessoa comum. Dê uma chance para essa pessoa. Ele tem uma grande... Ele tem muita coisa a oferecer para você, o sete de ouros falando. Dê essa oportunidade para essa pessoa que vai dar tudo certo. Esse príncipe já existe na sua vida, você que não está querendo ver. O quê? Mais para o amor ou já posso pular para finanças? Finanças, então, agora. Finanças. Finanças, né? Porque agora... A pergunta. A segunda, que são finanças. Tlim, tlim, já está. Chegou já, Paola? De finan... Tem alguma dúvida, Rony? O que você acha? Já estou bem louca aqui, mas vai dar certo, vai dar certo. Vamos lá. A primeira, qual é? De pergunta já, de finanças, direto? Já, já falei de finanças. Ele disse que vai ser bom para finanças. A Marcia Cristina Farinelli, ela é do dia 1 do 4 de 76. E ela fala que tem um processo trabalhista e gostaria de saber se vai sair vitoriosa e se vai demorar muito para sair, pois minha vida financeira está um caos. Ou seja, processo trabalhista, se demora, está um caos a vida financeira. Ah, tá. Então, a melhora financeira dela depende muito do processo, é isso? Deve ser. Pelo que eu entendi. Pelo que eu entendi, sim. Então, 7 de espadas, 10 de espadas e um 4 de paus. É um processo lento, demorado. Se você ficar na dependência desse processo para a sua vida melhorar, eu diria que não demora tão rápido. É, tá? Mas assim, siga, não desista, continue persistindo. Eu falei, essa semana é a semana da estrela. Não desanime diante das contrariedades, tá? Deve ter mais, né? Ânimo. Uau. Claro. Uau. A Marcia, do dia 23 do 8, 59, foi bem sucinta. Ela perguntou, tem emprego à vista? Opa, Marcia, o baralho travou rapidinho para dar sua resposta. 4 de paus. 3 de paus e 7 de ouro, sim. Tem emprego à vista, sim. Basta que você busque esse emprego. A dica que as cartas dão, busque empresas grandes, tá? Você pode ser realocada numa empresa grande. O emprego formal é para você, tá? Beleza. Mais uma, de finanças. Vamos lá. Finanças. A Luciana, do dia 21 do 2 de 74, pergunta para o Henrique o seguinte. Ela quer saber se no lugar que ela mora, para abrir um mini mercado, se vai dar certo. Bem específica essa pergunta, dá para responder? Também, muito boa. Boa? Luciana, 10 de ouros, 10 de paus e o mundo, sim. Ah, que beleza. Caramba. Pode montar isso. Pobre, você vai trabalhar um bocado, hein, Luciana? Mas vale a pena, vai dar certo. Mais uma, então. A pergunta foi direta e deu certo, hein, gente? Sim. A Tereza Cristina de Oliveira. Ela é do dia 26 do 12 de 65 e ela quer saber um panorama geral das finanças dela. Vamos ver aqui, Tereza, para você. Eu tenho aqui um 4 de paus, eu tenho um 3 de paus também e eu tenho um 7 de ouros. Aqui diz que você está no caminho certo, você está, vamos dizer, investindo nas coisas certas. Basta que você tenha paciência de esperar os resultados. Eu diria que ainda tem muita coisa boa para chegar para você no seu campo financeiro. Basta que você tenha uma coisinha chamada paciência, porque no caminho certo você já está. Muito bem. Agora vamos partir para a saúde. Saúde. Como é que é essa semana para a saúde? A saúde também é muito boa, no geral, tá? Vamos ter um período para quem está, principalmente para quem está já com algum problema de saúde. Esse é o momento de você exercer o seu otimismo, a sua fé. É aquela coisa, pode parecer difícil se curar, mas nessa semana, se você usar a poder da sua mente, dizendo, eu vou conseguir, eu vou ficar bom, os remédios vão começar a fazer efeito. Os tratamentos que você está fazendo vão ter resultado e, principalmente, você acreditando na sua cura com força, tá? Então, não é para baixar a doença, a cabeça para doenças, tá? Cuidado, quando tem a carta da estrela, ela sempre remete a dois problemas de saúde que são muito comuns no nosso dia a dia. Talvez até por conta desse ar seco que a gente comentou aqui, que são gripes e resfriados, porque é uma carta que mexe com água, com friagem. Então, cuidado com isso, só para a saúde. Muito bem, agora podemos saber quais são as perguntas em relação à saúde. Perguntas sobre saúde? Olha, tem da Maria Aurora, ela é do dia 17 de 3 de 1950 e quer saber sobre a saúde dela em geral. Em geral. Isso é importante a gente falar, para quem for mandar as perguntas, que eu não dou diagnósticos. Então, ah, eu vou curar de tal coisa, eu estou com tal doença. Tem gente, Rony, que me pergunta se está grávida. Meu Deus, não sei. Não é mais fácil ir na farmácia e comprar um vidrinho? Ai, que maravilha. É, é engraçado, mas vamos lá. Maria, né? Isso. Dois de copas, Maria, seis de espadas, Maria, e um cavaleiro de espadas. Eu acho assim, muita coisa das doenças que você tem, de probleminha de saúde que você tem, tem relação muito com o seu emocional e com o estresse. Você é uma pessoa que somatiza muito os seus problemas de saúde, você leva coisas de fora para dentro do seu organismo. Então, comece a prestar atenção nisso, tá? Coisas assim atrapalham a sua saúde. Vida fora é só do seu organismo, do seu corpo, é o seu maior tesouro. Então, tome cuidado com isso. Deixe os problemas fora do seu corpo. Beleza. Vamos mais uma, então? Mais uma. A Alzira Matias, de Jesus, quer saber também sobre a saúde dela de uma maneira geral. Ela é do dia 22 do 11, de 64. Alzira, vamos ver o que tem para você, minha querida. Eu tenho um as de paus aqui, eu tenho uma rainha de espadas, é parecido com a outra, e um dois de ouros. Alzira, aqui fala assim. Alice. Há momentos em que a gente precisa dar um descanso para o nosso corpo. Eu acho que tem horas que você trabalha demais, pensa demais, precisa descansar. Não descansar não é só dormir, é dar um tempo para você cuidar da sua mente, de relaxar, higiene mental, vai Rony, como dizem. Porque eu vejo assim, muito excesso de trabalho, muito excesso de preocupação, que acaba causando problemas de saúde para você. Mas no geral, a sua saúde está bem, eu não diria que você está mal, não. Carta do As de Paus mostra bastante vitalidade para você ainda. Dá tempo de mais uma? Dá. Rapidinho, rapidinho. Rapidinho, embora de saúde. Josefina, do dia 34, de 58, também quer saber da saúde dela. Josefina. Vamos lá. Vamos ver a Josefina. Travou o taruacu. Então espera um pouquinho. Não, é agora, tá bom. Espera um pouquinho. Porque agora é hora da que a gente dá aquela piscadinha para receber mais bonitinhas e bonitões do Brasil inteiro. Pisquei. Para você que está chegando agora, bonitinha, bonitão, aqui. Bom dia. Muito obrigado pela sua companhia. Nós estamos aqui com o tarólogo Henrique Zambelli, que está nos dando a previsão da semana para o amor, para a saúde, para as finanças. Ele também vai dar as previsões do tarô para a celebridade aniversariante da semana. Paola, temos dúvidas aí, né? Sim. Então vamos lá. Vamos. Josefina Henrique, ela é do dia 30, do 4 de 58 e ela quer saber sobre a saúde dela de maneira geral. Vamos ver, Josefina. Para você, eu tenho um 3 de copas, eu tenho um 2 de espadas e eu tenho um 7 de copas. Olha, Josefina, eu vejo assim. Você é o tipo de pessoa que tem uma certa prevenção de ir ao médico, tá? É aquela coisa, ah, eu não gosto de médico, eu não gosto de tratamento, eu não gosto de tomar remédio. Com isso, você acaba atrapalhando o bom andamento da sua saúde. Eu vejo que no geral a sua saúde está bem, mas vai chegar um ponto que você vai ter que ir no médico obrigada. É melhor ir por vontade própria do que ir por uma necessidade. Esse é o conselho que eu dou para a sua saúde, mas no geral está bem também, Josefina. Tem mais? Tomou uma bronquinha. Quem é que gosta, Paola? Quem é que gosta de fazer exame, de ir médico, ninguém vai tomar remédio, ninguém gosta. Eu sou meio Josefina também. Bem-vindo ao clube, Rony e Josefina também. Dá bronca, mas também é, né? É. Mais uma? Mais uma. A Merci, ela é do dia 4, 2 de 59, é professora e quer saber sobre a saúde e se possível da vida profissional dela também. Dá para fazer um ou dois, a gente escolhe um. Vamos fazer então a vida profissional, que a gente já fez tanta de saúde. Agora, vamos para a vida profissional, que a gente está trabalhando a saúde até melhor, né? Claro, claro. Vamos lá, ó, rainha de ouros, 10 de ouros e 10 de paus. Faz muito trabalho para você, tá? E muito dinheiro chegando ainda. Faz muito positiva para você no trabalho, querida. Boa sorte. Ó, para você que chegou agora, o que acontece é o seguinte, nós dividimos hoje com o Henrique, fizemos o seguinte. Primeiro, falamos do amor, depois falamos das finanças e depois da saúde. Você que chegou agora, pegou só a parte da saúde. Mas, nós temos agora a nossa aniversariante da semana. Aniversariante da semana, como eu falei no começo do programa, essa semana é a carta da estrela, não poderia ser menos que uma estrela brasileira também, que é Ivete. Vem, que até segunda. Até segunda, amor. Onde é que eu te acho? Minha rede social, agazambelli.tarot no Instagram, está lá publicadinho o vídeo da carta da semana, você que não conseguiu uma resposta aqui, tem lá um vídeo interativo que você escolhe um número e tem também respostas para vocês, agazambelli.tarot. Bom, agora é aquela hora que a gente adora, hora das comidinhas. Olha como é que está essa bancada hoje, dá uma olhada, olha, com um brunch, e um brunch muito bem elaborado, impecável, e foi montado pelo chefe Javier Fernandes Sanchez, que vai nos apresentar o Sanduba do Bosque, eu estou dando para conhecer isso, já estou curioso. Agora, para saber qual é o recheio, e já que eu quero provar essas comidinhas todas, ele vai me elucidar o que é isso. Como você vai, Javier? Bom dia, Rony. Bom dia, muito obrigado por ter vindo. Estamos juntos? Estamos juntos aqui, feliz de estar aqui no Rony. Obrigado, querido. Você de onde é da Argentina? De Buenos Aires, Rony. Ah, amo Buenos Aires, amo, adoro aquele lugar. Agora, quando é que você chegou aqui no Brasil? Aqui no Brasil, Rony, eu cheguei por amor, né? De fato, eu quero mandar um beijo gigante, meu grande amor, Alessandra. Oh, é o nome da minha filha. É o nome da sua filha, mas não é sua filha, Rony. Não, filha, não. Que estou aqui há oito anos, né? Porque me apaixonei por ela. E por São Paulo. E por São Paulo, né? Eu acho que São Paulo é uma capital gastronômica. É a maior do mundo, para mim é. Reconocida. E bom, hoje estamos aqui, apresentando a nossa opção de brunch. Tem um pouco de tudo, né? O que a gente oferece no restaurante. Hoje vamos a preparar aqui, um sanduva do bosque. Que é um sanduva feito com um pão de sabata. Vai com o cogumelo do bosque, né? Bom. Acompanha um pouco de rucula, tomate de confit. E a gente coloca nos pães um pouco de baba ganuche. Baba ganuche, você não é árabe, é? Não, não sou árabe, mas tentamos praticar uma gastronomia saudável, consciente, nutritiva e saborosa. Perfeito. Na verdade, você trouxe alguma coisa, alguma informação da gastronomia argentina aqui no Brasil? Claro, por supuesto. Isso aí está demonstrado com o nosso doce de leite, né? Que adoramos desde criança, né? Que é um doce de leite diferente. O mineiro daqui é muito bom também, Rony. Só que tem uma diferença leve. O argentino e o uruguai tem um chiquinho de baunilha, que é o segredo. Ah, é esse o segredo? Isso mesmo. Não é do gado, porque lá é o Hereford, que vocês usam muito para fazer o doce de leite. Sabe o que é? Isso aí é um smoothie feito com iogurte, morango, um chiquinho de leite e um pouquinho de pasta de amendoim. Pode tomar? A vontade, Rony. As perguntas, pode tomar? É claro. Bom. É bom. Sabe, parece aquelas vitaminas que a mamãe fazia, que a vovó fazia, para a gente quando a gente era pequeno, né? Não quero comer, não quero. Aí dava vitamina. Isso mesmo. Você fala em alimentação consciente. O que é isso? É uma alimentação consciente, saudável, que tem respeito pelo meio ambiente, né? No restaurante, somos muito gratos de ter parceiros, fornecedores, que são várias empresas locais aqui do Brasil, que até estão exportando várias delas, né? Porque tem uns produtos aqui no Brasil que são fantásticos, né? Pessoas como eu, que vêm de fora, admiramos muito a gastronomia brasileira. Você me falou isso, Javier, em off, né? Quando a gente estava conversando, antes de começar o programa, você disse, olha, tem tudo aqui. Tem tudo. Tem tudo. Tem gastronomia nordestina, baiana, capixaba, do sul, carioca, paulista. E além disso, você acrescenta a cozinha internacional de altíssimo nível, japonês, italiano, espanhol, alemão, árabe, de toda a parte do mundo. É verdade, é verdade. Isso acontece. Você está me mostrando uma coisa, antes de começar o programa, que é aquela cumbuca. Essa cumbuca. O que tem aquela cumbuca maravilhosa ali? Nossa super cumbuca, que é feita a base de um iogurte plant-based de coco, com uma granola, bananas e morangos. Bem nutritiva, saudável e gostosa. Eu achei maravilhoso aquilo ali. Ando, posso pegar? Claro. Ah, você é vida. Então, deixa eu esticar aqui. Meu Deus do céu. Aí. Como é bom comer, fala a verdade. Aí, toma uma colhercinha. Aqui tem uma... Essa aqui é uma granola. Essa granola é feita na casa. É uma granola muito boa, sem glúten também. Bom, hein? Muito bom. Uau, mamãe. É bom, Rony. E vou te falar, está tudo feito com muito carinho. Eu... Temos uma equipe maravilhosa no restaurante. Que eu adoro. Isso aqui é tapioca. Minha paixão de tapioca. Todos nossos parceiros, né? Que é uma geleia maravilhosa. Vem cá, filhinho. Isso aqui. É muito bom, Rony. Combina muito bem. Muito bem. Uma geleia de pimenta com um dadinho de tapioca. É fantástico. É bom, hein? Hum. Uau. Geleia de pimenta mesmo. É. É. Isso aqui é bolo de... De banana. Nós fazemos um banana bread, que é um bolo de banana. Banana bread. Com uma pasta de amendoim, super especial. Aí colocamos umas fatias de banana, né? E vai com uns moranguinhos, é super delicioso. Antes de continuar nosso papo, onde é que eu te encontro? Nas redes sociais. Estamos em arroba avo.restaurante. Tá. Avo. Muito bem. Isso mesmo. Você chama isso aqui? Esse aí é nossa guaca avo. É. Guaca avo. É. É uma guacamole que a gente coloca um tiquinho de mostarda de jom e uns temperinhos pra... Ah, mostarda de jom. É. Você também não deixa barato, né? É uma pasta refinada, Rony. Vamos lá. Vem cá, filhinho. Vem cá com o papai. Isso aqui. Vem cá. Tô pedindo a você. É. Vem cá. Isso. Essas são umas lascas crocantes também, que são de um parceiro do Rio Grande do Sul. Temos de Brasil tudo aqui. Agora, a pièce de resistência de hoje, que é o sanduba. O sanduba. Vamos lá. Vamos pôr a mão na massa. Vamos embora. Primeiro, começamos pelo pão. Tá. O pão abrimos no meio, colocamos a babaganushi no pão. Ah, babaganushi primeiro. Espalhamos a babaganushi feita com a berinjela, né? É uma pasta feita com berinjela, tahini, né? Um pouco de alho, azeite, lógico. E aí, a gente coloca um temperinho na casa. Esse temperinho... Fica muito, muito bom. Esse temperinho que não vai dizer qual. Espera aí que eu já volto. A vontade. Oh, meu Deus do céu. Continuamos aqui, Javier. Vamos continuar aqui montando a nossa sanduba do bosque. Já passamos a babaganushi. Vamos aí com os cogumelhos, né? Que dão o toque da casa. Claro. Aí colocamos o cogumelo. Muito bem. Aí vamos com nossa rúcula. Rúcula. Fresquinha. Adoro rúcula. Coletada de hoje da horda. Aí cortamos os talinhos, deixamos só folhas, né? Só folhinhas, né? Me quebra, tu roda! O talinho é sempre bom tirar, né? Fica mais fácil. Já sabe, né? Obrigado, né? E agora vamos... Obrigado, Militão, pela audiência. Um tomatinho confit, Rony. Que abrimos... Ah, um tomatinho confit. Um tomatinho confit, né? Que a gente coloca por cima. Deixamos aí a colherzinha por baixo, né? Para evitar excessos, né? Aí abrimos um pouquinho. Inclusive, vou dizer, isso aí pode ser vegano, pode ser... É, é um prato vegano também, né? Hoje em dia está muito a cultura plant-based, né? Mas, Rony, essa questão de vegano, o pão é vegano, né? Mas ninguém fala, ah, o pão vegano, né? Tem pão vegano? Tem, claro. O pão francês, né? É vegano? É vegano. Bom, então, pelo menos uma... Farinha, água e levadura. Tá. Bem facinho. Uma coisa vegana eu curto, pelo menos. Isso mesmo. O pão. Todo mundo curta. E aí? E aí, fechamos aqui. E nosso santo do bosque está pronto. Tá pronto? Pronto. Bem fácil, bem simples. Feito com carinho. Aí tem que caprichar um pouco na babá ganuche, né? Que fica bem gostosa, né? Ótimo. E é nutritiva, Rony. É nutritiva. Sem dúvida nenhuma que é. Imagina. O tahini, que é a pasta de xerxelim. Sim. É muito nutriente. Para quem tem alguns problemas de cálcio, recomendo xerxelim. Recomendo tahini. Beleza. E é sustitutivo. Então... Agora, essa tapioca. A tapioca é maravilhosa, Rony. E vou te falar um segredinho, Rony. Nós prestamos por uma alimentação saudável. Mas esse tahini e tapioca frito... Maravilhoso. Uma maravilha, Rony. Uma maravilha. Bonitinha, bonitão. Obrigado. Opa! Próxima receita. Muito bem. Vamos fazer agora também um banana bread. Nosso pãozinho de banana. Um bolo de banana. Vou levar... Depois, aqui, vou deixar aqui. Vamos sair com o nosso banana bread. Vamos pegar o pratinho. Vamos pegar aqui. O bolo de banana? O bolo de banana. Posso comer? Posso? Mas está arrumadinho ali. Experimenta que delícia, Rony. Experimenta. Então, aí... Aí, um pedacinho. É muito bom, Rony. Esse aqui, vemos quando fatiamos o pãozinho de banana. Nossa banana bread. A gente aqui já esteve um pouco apurado. É muito bom, Rony. É muito gostoso, muito saboroso. Com que banana você faz? A gente vai com uma banana nanica. Que é uma banana mais nutritiva. Que tem um sabor mais agradável. Aqui, no Brasil, tem muitos tipos de variedade de banana. Tem uma banana, tem uma prata nanica. Tem um fanático. Eu gosto mais de trabalhar com a banana nanica pelo sabor que tem nela. É uma banana mais saborosa. Olha, eu sou carioca, como você sabe. Lá no Rio, essa banana nanica, que a gente não sabe nem o que é lá, a gente chama de banana d'água. É a banana mais vadia que existe lá. Ninguém quer fazer nada com essa banana nanica, né? É, mas... Só quer com banana prata, banana maçã. Essa banana d'água ou banana nanica, como chama aqui em São Paulo, ninguém quer saber dela lá, não. E é muito boa nutricionalmente, Rony. A gente tem que focar no sabor e no nutritivo também. Sabe, não podemos esquecer da parte saudável. Hoje estávamos falando da rotulagem, que é muito importante, né? Porque é o nosso combustível, o ingrediente, né? Você está rindo de mim porque eu como. Se temos um ingrediente de qualidade, temos uma comida de qualidade. Essa é a nossa lógica. Aí, vamos aplicar aqui. Então, rindo de mim, vocês gostariam de estar aqui. Essa que é a verdade. E, lógico, e comendo gostoso, Rony, fundamentalmente. Claro, vai comer tudo que tem aqui. O que falta? Só as geleias. Só as geleias. Eu não peguei ainda, aquela ali. Por exemplo, que geleia é essa aqui? Essa primeira. Essa geleia é uma geleia de morango. E é de amora. Que são duas que a gente tem. A de amora, a gente tem uma panna cotta na casa, que também é uma panna cotta base de coco, Rony. Uma panna cotta base de coco muito boa. Nunca vi panna cotta base de coco, nunca. É feita com leite de coco. A gente aí produz também ingredientes daqui. Então, uma panna cotta base de coco. E finalizamos com uma geleia de amora muito, muito saudável e gostosa. Tudo bom. Agora, para decorar, já temos nosso balão a brecha. Aí, colocamos um moranguinho. Bela geleia de morango também. Muito bom. Aqui. Tudo muito bom. Simples, fácil e gostoso. Me aguarde que eu já volto. A vontade. Vamos lá. Como é bom comer, né? E como é bom também ganhar prêmio, hein? Agora, melhor que ganhar um prêmio, é fazer parte de um festival de prêmios. Que sabe exatamente o que você quer. Então, participe agora mesmo. Capture o QR Code. Ou acesse o site que está na tela. E faça parte do festival de prêmios. Concorra hoje mesmo. Durante a nossa programação aqui, você vai concorrer a um vale de compras de R$ 750. E ainda vai ganhar uma escova modeladora. Dá uma olhada no recado do festival de prêmios. Olha. Temporada nova do festival de prêmios na área. Se liga nessas novidades imperdíveis. Concorra diariamente a escova modeladora, churrasqueira, Xbox, smartphone, Alexa e muito mais. Renove sua casa com vale compras de R$ 3 mil. Ou invista no seu futuro com prêmios em dinheiro. Tudo isso por apenas R$ 5 mil no Pix. E ainda tem a chance de ganhar um bolão de R$ 250 mil. Participe agora mesmo e aproveite. Capture o QR Code ou acesse o site e seja parte desse fantástico festival de prêmios. Viu? Então, seja premiado de segunda a segunda. É demais, né? Então não fique de fora não. Corre. O que é isso aqui? Eu gostaria muito que experimente nosso bolos churros da semana. Que tendo seu direito. Então, acho que não precisa pedir. Não, só me oferece. Me dá que eu como. Vamos. Só um pouquinho agora para experimentar. Você pergunta para o macaco se ele quer banana? Não. Então não pergunte para o tio Rony se ele quer comer. Que tendo Rony. Ele sempre quer. O que eu vou comer isso aqui? Eu vou comer com a mão mesmo. Não tem mais garfo, tem mais nada aqui. Rapaz, que coisa boa é essa aí? É boa. É muito boa. Não é muito boa? Eu sou suspeito porque o doce de leite argentino dá um toque diferente. Não, mas o bolo, a massa? A massa é fantástico. A massa é o Thiago, né? Que capricha na parte da doceria no restaurante. Junto com Bruna, que está me acompanhando hoje. Temos um time maravilhoso com Bia. E aqui, o que que é? Esse é o nosso Cucon. É uma base de farinha de castanha de caju. Como se for um cookie americano. Mas a gente é brasileira. Coloca uma farinha de castanha de caju. Coloca um chocolate fantástico. Um chocolate vegano de um dos nossos parceiros, né? Que é feito só com coisa natural. Isso aqui é o muffin? Esse é o nosso muffin de morango. É um muffin fantástico. Tá, eu vou provar pra ver se é bom. Experimenta porque é muito bom, Antônio. É muito bom. Vou continuar provando e ver se é bom. É da vida. É muito bom mesmo. Vou parar? Oh, meu Deus. Preciso perder essa mania. De comer. Mas comer é tão bom. É muito bom, Rony. E vou te falar. Eu aprendi muito a cozinhar. De comer também. Eu me formei. Mas eu aprendi muito de comer. Eu acho que... Eu acho que... Normalmente o chefe não gosta de comer. Se você é um chefe que gosta. Aí... Tá tudo certo. É. Ó, meu convidado de hoje, tinha 18 aninhos, quando vi um personagem, que bifrito. Eu amava. Naquela novela, Brague Chique. Isso foi década de 80, né? Daí pra frente, ele atuou na TV e novelas, seriados. Vou lembrar alguns, tá? Bebê a Bordo, Malhação, Carga Pesada, América, Caminho das Índias. Esse foi brabo mesmo. Salve, Jorge. Não sei se eu me lembro mais. Bom, cinema, produções como Avassaladoras, Olga, que eu achei um trabalho maravilhoso. E hoje ele tá aqui pra contar tudo sobre sua vida, sobre sua carreira, seus projetos. Tô falando do bonitão e impecável ator Anderson Miller. Como é que você tá, meu velho? Não. Que bom que você veio. Acordou cedo. Ah, sempre. Convite seu. Obrigado, querido. Seja bem-vindo. Obrigado. Tá vendo, Javiara? Aí tem que caprichar. Vamos caprichar. Porque o cara é um astro, uma estrela, né? Bom, eu tava falando do Kibifrito. Me conta como aconteceu isso, que foi como eu te conheci. Sim. O Kibifrito foi um primeiro convite de Cassiano Gabus Mendes, né? Grande Cassiano. Os maiores autores do sentido da arte no Brasil, né? Ele sabia fazer muito bem. É um personagem lindo, Rony. É uma história muito bonita. Sou eu, Giovanni Tosi, que além de tudo é produtor. Grande. É um excelente produtor, um excelente ator. Ator eu sei, mas produtor também... É um cara incrível como ele sabe lidar com todo mundo, com a técnica, todo mundo. O personagem é lindo, é a história de pai e filho. Sim. É um espetáculo que é uma comédia dramática. Literalmente, você se diverte com a situação, você tem a identificação familiar, né? Que é uma coisa muito... A gente sempre se diverte com a família de alguma forma. Claro, que só muda de endereço. Só muda de endereço, é exatamente isso. E nessa situação é um pai que teve um ABC. E aí ele é internado e o filho tem uma relação difícil, pai e filho, e ele tem que conviver com isso e ir ao hospital. O hospital é um incômodo. Então é um cara grosso, muito diferente de mim, literalmente diferente, mas que me dá o prazer de fazer, de criar um personagem aí que eu tenho um pouco do meu pai, tenho um pouco de todos os pais, sabe? Com essa relação com o filho, a coisa do filho sair de casa, que é muito difícil e é difícil mesmo. Eu só fui perceber isso com todo o orgulho que eu tenho dos meus na hora que sai, né? Sim, sim. Então a gente não sabe o que o pai sofreu quando a gente saiu, mas eu acho que o grande barato é esse humor, essa identificação que tem na peça. Enquanto as pessoas se divertem durante o espetáculo, o final é avassalador. Ver a carinha daquelas pessoas com o choro de lembrança, sabe? Não é um choro de sofrida, é um choro de lembrança de... Nossa, como a gente poderia mudar? E a mensagem é essa, pode ser tudo diferente, é só a gente querer, né? Agora, você está falando de filho, né? De pai, de filho, etc. A Thaís e o Tiago, não sei se você se influenciou de alguma maneira, mas os dois partiram para o nosso ofício, que é a comunicação, né? Isso. Tiago cantou, Thaís atriz. Você, de alguma maneira, você induziu? Olha, Rony, pelo contrário, eu não queria muito, não, sabe? Eu queria que fossem outras coisas, mas eu também, meu pai também não queria que eu fosse ator e isso é uma questão, nunca me proibiu. Bem-vindo ao clube. Isso aí. Então, foi o que eu fiz. Eu acho que Thaís esteve já aqui uma vez comigo também, é uma pessoa incrível, minha filha, meu filho. É um cara fabuloso também. Então, assim, tem uma neta, tem uma neta de um ano e meio, a Chloe. E aí, ela, eles, eles, pois é, Thaís se apaixonou muito novinha, Thaís fez a primeira novela dela, era o Cravo e a Rosa, Escondido de Mim, mas era a direção do Avancino, então eu me calei e consenti, né? O Avancino que dirigiu também. O Avancino era incrível. Nada como família, eu vou dizer nada, nada, nada. Bom, eu quero não sei, você também, eu não sei, seu pai, talvez sua mãe não tivesse me incentivado, mas eu sei de uma pessoa que, Catarina, a vida lá, não fale nada. Vamos para um break, eu volto já já com o Anderson. E é verdade. Ó, enquanto o Anderson faz a paqueca, a paqueca, eu que sou um pateta, eu vou recheando aqui, vou recheando aqui a panqueca e lembrando a você do seguinte, o Anderson está em cartaz, brevemente, né, ainda não entrou, mas ele vai voltar aqui para dizer tudo direitinho. Ó, a peça chama-se Quarto Mingante, aqui em São Paulo, já anota as datas aí, vai. Do dia 2 ao dia 25 de junho, no Teatro Pauleiró, sabe onde é que fica? Ali na Avenida Adolfo Pinheiro, no Alto da Boa Vista, em São Pamaro. E do dia 13 ao dia 16 de julho, um dia antes do meu aniversário, no Teatro Arthur Azevedo, que fica na Avenida Paz de Barros, 955, lá no Alto da Moca. O que você está olhando, vem? Você é magra de ruim, eu vou dizer para você. Paola, come igual a mim, mas ninguém fala nada. Não, eu estou olhando só para dar tchau, gente, imagina que a minha intenção era comer. Aqui, ó, e olha. Fecha, fecha. Aí, faz um rolinho, isso mesmo. Aí, fantástico. Fecha. Bem caprichado. É que tem uma mais embaixo. Uma mais embaixo. Isso. Fantástico. Não precisa... Olha. Não precisa... Olha que lindo. Não precisa... Ficou bonita? Deixa eu comer. Muito bem. De minha própria lavra. Eita vida. É bom. É muito bom. Como é difícil, bonitinho. A vida é muito difícil. Peça atenção. Isso é que faz você ficar cada vez melhor. Caprichou no recheio, hein, Rui? Caprichou mesmo. Tá saindo mais uma aqui. Ó. Tá pronta? Então, recheia essa aqui, velho. Aí. Eita, tá. Tem a colher? Tem a colher? Tem a colher? Tem a colher que também é bom. Espalha aí. Aham. É de criança comia. Javier, muito obrigado. Eu que agradeço, Rony. Uma honra estar aqui. Obrigado. E divertimos bastante. Que tenha muitas outras vezes, Rony. Eu acredito que vai ter. Com certeza. Que vai ter. Paola, meu amor. Eu amo você. Você sabe disso, né? Obrigado. Querido. Obrigado. Mais uma vez, tá? E lá estarei. Por favor. Assistindo você. Vai adorar. Não tenho dúvida disso. E você, minha bonitinha. Você também, bonitão. Muito obrigado. Estamos juntos hoje. Quebrando tudo. É isso, né? Chupa a concorrência. Beijo, beijo. Até amanhã.